O presidente Lula desembarca agora de manhã em Boa Vista, capital de Roraima, para participar da reunião de lideranças indígenas na região da Raposa Serra do Sol. E quem está lá e vai trazer as informações para a gente é a repórter Jéssica Gonçalves. Bom dia, Jéssica! Tudo bem, Natália? Bom dia para você também, para todo mundo que nos acompanha. A previsão é que o presidente Lula participe do evento a partir de meio-dia no horário de Brasília, 11 horas no horário de Boa Vista. A edição de número 52 da Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima vai até amanhã, terça-feira, aqui no Lago Caracaranã, em Normandia, e conta com a participação de cerca de 2 mil lideranças de diversas etnias. O objetivo do encontro é discutir temas prioritários para o movimento indígena, além do presidente Lula e da presidente da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapxana, participam da programação representantes da Polícia Federal, do Ministério dos Povos Indígenas, do IBAMA, INCRA e também do Ministério Público. Bom, ontem nós acompanhamos aqui o evento e preparamos uma reportagem que você confere agora. Roraima concentra uma das maiores populações indígenas do país. Segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada pelo governo do estado, dos cerca de 534 mil cidadãos entrevistados pelo IBGE para o Censo Demográfico 2022, 83 mil se consideram indígenas. São 465 comunidades formadas por diversas etnias. Parte desse grupo vive na terra indígena Raposa Serra do Sol, uma área de 1 milhão e 700 mil hectares no nordeste de Roraima, que se divide entre extensas planícies e cadeias de montanhas, nos municípios de Normandia, Pacaraima e Uiramutã. A reserva foi homologada por um decreto do presidente Lula em 2005 e demarcada de forma contínua em 2009 por decisão do Supremo Tribunal Federal após anos de disputa entre grupos indígenas e agricultores que ocupavam a região. Símbolo de resistência, a Raposa Serra do Sol foi a região escolhida da Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. Todo ano, lideranças de várias etnias se reúnem aqui no lago Caracaranã, em Normandia, para discutir pautas importantes para o movimento. Nós temos como pauta prioritária pedir imediatamente a conclusão de retirada do garimpeiro da terra indígena Yanomami. A gente está pedindo também que seja feita a proteção dos territórios indígenas. Nós estamos aqui nessa Assembleia para rever, reivindicar, buscar e melhorar nossa situação indígena. A minha preocupação é construir a escola. Durante o evento, que dura quatro dias, os participantes também vendem produtos orgânicos e artesanato, dormem em redes e barracas e preparam a própria alimentação. E quem tem o dom na cozinha, tem a tarefa de cozinhar para muitos. Eu faço o meu possível para poder fazer, né? Dar um gostinho no alimento, né? Obrigado. Obrigado.